Muito bem, Felipe Nascimento aqui, deixa eu te falar uma coisa, uma notícia muito importante. Saiu na noite dessa sexta-feira sobre a nova política de dividendos da Petrobras. A empresa divulgou que vai pagar 45% do fluxo de caixa livre aos seus acionistas. É uma nova política de dividendos que inclui também a recompra de ações. Essa decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Petrobras, aprovando essa nova política de dividendos, acrescentando justamente essa situação envolvendo a recompra de ações. A recompra, quando ela ocorrer, deve ser realizada por meio de um programa estruturado e também precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração. Nessa nova política de dividendos, são 45% do fluxo de caixa livre. Qual que é a diferença? Anteriormente, até essa sexta-feira, eram 60% do fluxo de caixa livre. Isso quando a dívida bruta da empresa estiver abaixo de 65 bilhões de dólares. A empresa destaca que esse caixa livre é a diferença do fluxo de caixa operacional e os investimentos que já foram ajustados para considerar, além das aquisições de imobilizados e intangíveis, também as aquisições de participações societárias. A estatal também definiu uma remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares para exercícios em que o preço médio do barril do petróleo Brent, que é utilizado como referência para a Petrobras, for superior a 40 dólares o barril, que pode ser distribuído independente do seu nível de endividamento, 4 bilhões de dólares o mínimo quando o barril estiver acima dos 40 dólares. Só para a gente trazer a referência, no fechamento dessa sexta-feira, o barril do Brent estava acima dos 80 dólares, então bastante acima desse nível mínimo trazido pela Petrobras. Então, informação importante, mudança na política de dividendos, isso pode impactar na percepção dos acionistas, pode impactar na busca dos acionistas pelas ações da Petrobras, já que diminuiu o percentual de distribuição dos dividendos da Petrobras. De 60% que era até essa sexta-feira, para 45% dessa distribuição da Petrobras. Então, mudança na política de dividendos da Petrobras, anunciada nessa sexta-feira, depois da reunião do Conselho de Administração da companhia.